Olá, olá a você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou o Pablo Rodrigues e hoje eu estou trazendo um vídeo especial para vocês. Pois é, no último dia 11, no Instagram, eu iniciei as lives do Cinema em Movimento. Então, no dia 11, a gente teve a primeira live do Cinema em Movimento no Instagram. E foi uma live muito legal, muito especial, com a minha amiga Nathalie Souza, que é atriz, está falando de residência artística lá em São Paulo. Profissional de Educação Física, especialista em saúde mental, enfim, uma pessoa super qualificada para a gente discutir um pouco sobre arte antifascista, a importância da arte no combate ao fascismo. Um tema urgente nesse momento conturbado que a gente está vivendo. Essa é a primeira de uma série de lives que eu vou tentar fazer e trazer aqui para o YouTube também. Só que aqui no YouTube eu vou editar um pouco a live, então vocês vão assistir ela agora editada. Ela está quase na íntegra, certo? Mas com algumas edições. E também é uma espécie de cine-debate, né? Então, esse é o primeiro cine-debate aqui do Cinema em Movimento. Se vocês gostarem, coloquem aí nos comentários, curte, se inscreve, compartilhem, né? E dêem ideias para a gente fazer outros debates como esse. Fiquem agora com o cine-debate, né? Do Cinema em Movimento Arte Antifascista, com a participação de Nathalie Souza. Vamos nessa! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à primeira live do Cinema em Movimento no Instagram. E hoje, né, com essa presença mais que especial da minha queridíssima amiga Nathalie Souza. Por favor, se apresente, Nathalie. Ai, que chique! Sempre quis um momento como este. Então, sou Nathalie Souza. Acho que hoje eu venho mais como atriz, né, para conversar. Mas sou profissional de educação física. De Pernambuco, atualmente em residência artística em São Paulo. Comecei a integrar nos últimos dias, né, a rede de mulheres pretas afro-centradas de Pernambuco. Que é um coletivo de mulheres negras que atuam no teatro, né, nas artes cênicas como um todo. O tema de hoje, dessa primeira live, é arte antifascista. A importância da arte no combate ao fascismo. A gente sabe que a gente está vivendo aí uma conjuntura bem complicada, bem delicada, né. Que já tem uns anos de ascensão de um conservadorismo aí no cenário político, social. E, consequentemente, né, uma ascensão também, né, novamente de ideias fascistas, né. A gente está aí vivendo esse desgoverno, né, do Bozo, né, que nunca escondeu o seu lado fascista, né. E agora a coisa está cada vez mais se acirrando, né. E mesmo no momento de pandemia, a gente está vendo aí o fascismo desse governo vindo à tona. E a gente está aí na iminência de um estado totalitário mesmo, né. Então, por que falar de arte num momento como esse? O que é que tem a ver falar de arte num momento como esse? Então, eu queria jogar a bola para iniciar para a nossa amiga Nathalie. Para você falar um pouco, Nathalie, na sua perspectiva. O que é que tem a ver falar de arte com política? Qual a relação entre arte e política? Eu fico pensando que a arte, ela faz parte da cultura, né. Assim como a política. E também está na formação do ser humano. Ainda que a gente perceba, né, que a cultura, a arte, ela ainda é um tanto elitizada, né. Mas, de alguma forma, ela passa por qualquer ser humano. Ela também dialoga muito com a liberdade de expressão, né. Que é algo que é necessário também na política. Apesar dos pesares e, logicamente, do seu limite. E que se a gente perceber, né, na linha do tempo, a arte e a política sempre tiveram em brincadas. Eu sempre costumo dizer que se a gente fosse mais dialógico nesse sentido e pegasse, estudasse a política, a história, a geografia, através da arte, a gente conseguiria. E de uma forma muito mais prazerosa do que a gente vê por aí. E aí, eu acho que a arte, ela tem isso, né. Ela pulsa muito o que está acontecendo naquele período histórico, né. Ela pulsa muito do que está acontecendo naquele momento, em determinada região. Ela também tem esse movimento, né, da região, do que a pessoa acredita, de quem consome aquela arte. E aí, eu fico pensando que é isso, assim, né. A gente costuma entender muito melhor, né, a questão política, a questão do que está se passando em determinada época, através da arte. Não é à toa. A arte, ela é uma expressão da subjetividade humana, né. Desde sempre, o ser humano se utilizou de formas estéticas, né, de lúdicas, né, pra se expressar, pra expressar aquilo que ele tem em si. Então, a arte acaba sendo essa expressão... Eu entendi desse movimento, né, Pablo? De que a arte, ela surge com o intuito de informar, principalmente, né. De compartilhar, de falar, de possuir, de mostrar. E isso é política, né. E ela coloca, muitas vezes, uma coisa que eu admiro muito na arte, é porque, através da arte, a gente consegue expressar coisas que a gente tem na gente, que a gente não conseguiria de outras formas mais convencionais, digamos assim. A gente não conseguiria expressar determinados conteúdos subjetivos somente com palavras, né. Então, a arte, muitas vezes, se faz um instrumento poderoso nesse sentido, né. E a nossa subjetividade, ela é carregada de política, né. Nós somos seres sociais e políticos, né. E toda a nossa visão de mundo é permeada por ideologias políticas, filosóficas, né. Então, e se a arte, a arte é essa expressão da subjetividade humana e essa subjetividade é embrincada, é carregada de política, então a arte também acaba sendo política, né. E, nesse sentido, Nath, se a arte é política, né, qual é a função da arte para uma sociedade? O que é que tu acha que a arte quer o papel da arte em uma sociedade? O que é que ela pode contribuir em uma sociedade? É porque, assim, né, a arte, ela é política no sentido mais amplo da coisa, mas nem toda a arte, ela tem o cunho político como a gente costuma entender, né. Aquela mensagem política, etc. E, aí, acho que, assim, o Boal, ele fala muito bem, né, ele era um dramaturgo, né, escreveu muitas peças, dirigiu muitas peças, dialogou e escreveu muito sobre isso. E, aí, ele fala que todo teatro, ele é necessariamente político, né, porque as políticas são todas as atividades humanas. Mas, aí, também, cabe a gente entender que nem todo espetáculo, nem todo filme, né, nem toda obra, ela necessariamente tem aquele cunho político. Mas, é importante a gente entender que, mesmo quando não tem, a arte é importante para a sociedade, né. Por quê? Porque a arte, muitas vezes, ela reverbera o que tem dentro da gente, né, e dialoga com o que tem fora da gente, né. E, aí, a gente entende que a constituição do ser humano, ela não é só interna, porque eu nasci, assim, em Gabriela, né, mas que, também, ela é constituída do que acontece fora e o contrário, também, né, muito do que a gente pensa, do que a gente sente. E, aí, fico pensando que a arte, ela é importante, tanto como a forma de esperançar, né, no sentido do que Paulo Freire trazia, né, de provocar essa esperança ali atrás, mas, também, de nos contextualizar, né, como é que está o Brasil, como é que está o mundo, né, por que determinadas artes são mais bem aceitas que outras, né, por que a arte periférica, por exemplo, ela é relegada. E, aí, eu fico pensando, também, que a arte também não serve para nada. A Marta Medeiros, ela escreveu uma resenha sobre, que em toda live eu sempre sinto, né, sobre arte, sobre aquela intervenção que o pessoal fez, né, das vacas no meio da cidade. E, aí, ela disse, meu irmão, pra que serve uma arte, uma vaca no meio de uma rua? Pra nada. Mas, ela nos tira do óbvio, porque a gente, agora, está refletindo. O que aquela vaca está ali, né? O que ela simboliza? E, aí, eu acho que a arte, ela serve para a sociedade muito para tirar a gente do óbvio. E, aí, eu acho que também cabe a gente refletir isso, né, que todo mundo é fazedor de cultura, é fazedor de arte também, né? Porque, às vezes, a gente entra naquele endeusamento, né? Só quem faz arte é Fernanda Montenegro, é Brad Pitt, né? É tal ator, tal lugar, é tal pessoa que pinta. Mas, da gente entender que a arte, ela é um recurso da criatividade. E que a criatividade é importante para a gente nos processos de trabalho, né? Que é algo que o capitalismo tenta sugar da gente, fazendo com que a gente repita movimentos, né? Fazendo com que a gente não possa pensar sobre a ação que a gente está fazendo, que a gente não pense de outras formas, que a gente não se junte. E, aí, a arte, ela traz esse outro olhar, né? Para a gente compreender o mundo, para a gente se refazer, para a gente ser criativo. E, aí, eu acho que ela é um espaço também muito potente de fazer política, né? No sentido político da palavra mais ampla e mais restrito também. E acho que tem exemplos muito bonitos, assim, na história, principalmente do teatro, né? Tu falou essa questão sobre a arte não servir para nada, né? Porque a gente tem... Quando a gente fala que a arte é política, realmente, a gente... Não necessariamente que a gente está falando que a arte precisa ter um objetivo de transmitir uma mensagem política, né? Mas como ela expressa essas visões de mundo, né? E, aí, está implícito, né? Mesmo numa obra de arte cujo objetivo seja simplesmente nos tirar um pouco da realidade objetiva, né? Fazer a gente simplesmente sair um pouco, né? Até mesmo aí a gente tem implicitamente, né? A questão política está inserida. A gente cria também muito essa coisa da arte elitizada, né? Que a arte, ela... Infelizmente, o acesso à arte não é para todo mundo, né? Na sociedade capitalista. E, assim como as pessoas... A classe trabalhadora geralmente não tem acesso à arte e à arte de qualidade, né? A arte também vinda da classe trabalhadora não tem espaço, né? Porque a gente acha que a arte simplesmente é por quem estuda a arte, por quem tem técnicas, né? Pessoas curtas, né? Mas a arte, ela se faz presente em todas as pessoas, né? E todos nós podemos ter... Criar artisticamente, né? E a arte popular, né? Ela acaba não tendo espaço, né? Então, eu queria que... Tu trabalha muito com essa questão da arte popular, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? De como tu vê essa questão da arte popular, diante do contexto que a gente vive. Eu acho que é um processo, assim, né? Social. Que já vem de muito tempo e que também é uma questão de interesse governamental, né? A gente sabe que os governantes eles não têm muito interesse de democratizar essa arte. E aí também a gente fica, né? Naquela em que a gente relega só para o artista, né? Como que o artista democratiza, né? Se ele não consegue... A gente estava discutindo esses dias sobre a questão da acessibilidade da arte. Que até por nós, artistas, a gente não consegue chegar. A maior prova disso são os lugares mais amazônicos, né? O pessoal do norte. Que para viajar para um outro lugar, é mil reais. Como que essa peça se apresenta em outro lugar, né? Não tem como. E aí também a gente pensar que esse processo é um processo complexo, né? Eu estava até comentando ontem quando a gente estava assistindo um debate de um cine que está rodando, que é o Cine África, né? Que está trazendo filmes africanos para a gente debater. E aí eu estava falando que às vezes a linguagem da arte ela é tão complexa que ela afasta as pessoas. As pessoas não compreendem. E aí eu estava falando um pouco sobre Bacurau, né? Esses filmes pernambucanos que a gente tem como uma referência que a gente diz poxa, é muito bom. Porque se a minha mãe assistir, se a minha tia assistir, ela vai entender a camada mais superficial daquilo ali. Mas as reflexões mais complexas que eram necessárias, elas não chegam. E aí no teatro a gente discute uma questão da formação de plateia, sabe, Paulo? Porque a gente entende que arte não pode ser jogar apenas uma obra teatral, de cinema, você assiste e pronto, acabou nisso. Você precisa discutir, você precisa pensar em qual argumento é que você precisa levantar. E aí eu acho que o que é massa nessa cultura dita periférica, né? Que acontece nas favelas, nas comunidades, nas periferias, é que tem uma reflexação, né? Porque as pessoas, elas partem do seu cotidiano. Então tudo é muito, muito culpável, né? Não dá pra, não fica muito na ideologização, o que é que aquilo significa no termo complexo. Mas aí também cabe a gente entender, né, que por exemplo, no período que a gente passou de golpe militar, a gente acabou tendo uma perda, né, muito grande. No teatro, por exemplo, na música, porque a gente começou a ter que dar roupagens àquela peça teatral pra poder deixar aquele significado implícito pra não ser batido pela censura. E aí o que acontece é que até hoje tem gente que canta Chico Buarque, Caetano Vendoso jurando que é uma música romântica e não é nada disso, né? Porque a gente entrou na abstração tão grande que, obviamente, era necessária pra época, mas que parece que a gente ainda não não se desligou, né? Não se desconectou disso. Então às vezes fica uma arte burocrática, muito pra intelectuais, né? No teatro a gente tem muito isso de se apresentar pra gente. A gente se apresenta pra gente, pra nosso pai, pra nosso familiar e pros amigos de teatro. e quando que chega na comunidade. E aí fico pensando que tem iniciativas muito massas que estão surgindo nesse momento. Agora a gente tem uma latência muito grande no Recife, que é o Espaço Poste, que é basicamente caracterizado como um quilombo urbano em que ele discute pautas da negritude, um teatro pra negritude, um teatro que volta àquela ancestralidade, pretende retomar isso e que basicamente quem participa são negras, negros, muitas vezes periféricos. E aí pra gente discutir também como é isso. Inclusive no meu canal, uma coisa que eu sempre me preocupei, né? É de não tornar as minhas análises muito técnicas, muito, sabe, rebuscadas. Não vai ficar aquele discurso masturbatório que só a pessoa entende, sabe? E aí... Não faz sentido, sabe? Se você não consegue chegar no outro, se você não consegue ser acessível, né? Não faz sentido, vai ser uma coisa só de vaidade sua, né? E eu acho que nesse sentido o que a gente precisa é de uma educação artística mesmo. E a gente não tem, infelizmente, uma cultura, né, dessa educação artística, como acontece até em outros países, mas a gente não tem muito isso aqui no Brasil, né? Na periferia, hoje, a gente está começando a ter esses movimentos, né, que estão promovendo essa reflexão, ação, né, essa coisa de pensar sobre a arte, pensar sobre a realidade, né? E não apenas utilizar aquilo como um mero escape, como um mero entretenimento, né? Que o entretenimento também é válido, né? Porque também é válido. E necessário. Ele nos ajuda com essa área também, né? Nos ajuda a lidar com o peso da realidade. Mas é preciso também a gente ter esse olhar crítico, né, para as obras que a gente vê, né? E só é possível se a gente ter essa educação artística, né, na educação da nossa sociedade, né? Até mesmo o cinema, por exemplo, que aí é na minha área, o cinema, a gente sabe que é uma arte elitizada, né? A classe trabalhadora dificilmente consegue ir pagar quase 50 reais para ir no cinema, né? Nos festivais de cinema, por exemplo, mesmo que você tenha festivais com preços acessíveis, mas as obras que são exibidas não são acessíveis, né? Porque o público não tem o hábito, né, de entender aquela linguagem, né? Então, a própria questão dos cinemas de bairro terem praticamente acabado, né, no país, a gente só tem agora praticamente cinemas de shopping, né, que são nada acessíveis, já é uma demonstração disso. Se você falasse aí, eu fiquei pensando, né, sobre essa questão da educação artística, que é complexo, porque na escola, quando a gente tem a danada da educação artística, ela se resume a pintar, a escrever, eu comecei a fazer exceções de arteterapia e eu tinha um ódio, quando eu chegava lá, era pintar, desenhar, porque aquilo já vinha, sabe, da minha infância, que eu ia ter que ser a melhor, que a gente acaba competindo, comparando o desenho com o outro, que a gente não reflete sobre aquilo, e aí também pensar que muitas vezes essa formação, ela não dialoga com a realidade, né, na literatura, que é uma disciplina que muitas vezes é obrigatória nas escolas, que a gente sempre passa por ela, nem que seja embutida com o português, a gente acaba tendo acesso a livros que não dialogam, sabe, que obviamente são importantes, que a gente precisa chegar lá, mas que não cativa o aluno, não cativa o aluno, a gente acaba não conseguindo se envolver com a história, a gente olha para a nossa realidade e diz, não tem nada a ver, Shakespeare, o que é que tem a ver, né, com o meu território, com o meu universo, e aí também a gente está pensando em estratégias, eu fiquei lembrando aqui de dois caras que eu considero muito importantes assim no teatro, que fizeram um papel fundamental de democratizar essa arte, né, que a gente sabe que se hoje o teatro é tão elitizado, antes ele era muito mais, né, apesar da gente ter muito mais pulsante o teatro de rua, né, os mambembes, os bufões e tal, mas é teatro mesmo, naquela estrutura palaciana do teatro de Santa Isabel era só para quem tinha dinheiro mesmo, o ralé não entrava, né, não é à toa que é dividido em cartas, né, e aí eu fiquei pensando no Brecht, né, que o Brecht, ele além de teatrólogo, né, ele era um político, né, que tem frases maravilhosas que a gente sempre estuda, uma delas é que tudo é política, né, até o pão que a gente compra, e aí o Brecht, ele faz um papel fundamental que é trazer esse teatro para a classe trabalhadora, né, a maior parte das peças dele refletem sobre muita coisa, e é sobre a classe operária, né, e aí ele também traz esse cunho político, né, que a gente não chama necessariamente de teatro político, porque a gente vê que todo teatro, toda arte é política, mas chama mais na ideia do teatro épico, né, o teatro revolucionário, que aí é mesmo uma convocação, esse teatro dialético, né, que o foco não é mais um personagem, uma historinha, mas é o conteúdo político, né, né, chamar para a luta. E aí ele entra também do Borat, né, que durante muito tempo foi uma pessoa que até hoje às vezes a gente ainda vê que algumas figuras de teatro rechaçam ele porque ele populariza o teatro, né, o teatro é o primeiro que até hoje a gente usa na saúde mental, nas formações, na educação popular, né, ele começa a pegar matérias de jornadas para serem transformadas em teatro, ele enquanto variador, né, que é uma pessoa de teatro que virou variador, ele cria o teatro fórum, o teatro legislativo em que as pessoas vão lá e dão ideia de leis, né, então isso é fantástico assim, né, e que é algo ainda que a gente tem uma dificuldade porque muitas vezes quando a gente vê, né, um teatro desses sendo experimentado na periferia, a gente diz, ah, isso não é teatro, o povo nem estudou nada, né, e que tem experiência muito bonita, né, do teatro do Borat, o teatro do Oprimido e que inclusive foi levado para Moçambique, né, e Moçambique quando estava naquele boom da questão do HIV, da AIDS, a galera fazia o uso do teatro fórum para discutir sobre sexualidade, né, porque se perguntassem ou se desse ideia para as pessoas, as pessoas faziam, ah, sexualidade, por conta do pudor, e aí na peça as pessoas entravam, interagiam, xingavam o marido que tinha passado o AIDS, né, e era uma forma também deles elaborarem aquilo, né. Acaba que quando eu não dialogo com a realidade, a gente transforma a arte numa arte ali em nada, né, numa arte onde a maior parte das pessoas, né, que é a classe trabalhadora, não se enxerga nela, né, não fala delas, né, por isso que é importantíssimo esses movimentos artísticos nas comunidades periféricas, nas favelas, né, também foi falado nos comentários anteriormente sobre a questão de como a gente enxerga a arte sendo utilizada também como forma de distorcer a questão da liberdade de expressão, como é que tu enxerga esse contexto, principalmente esse contexto de agora, né, que é um contexto onde as coisas estão sendo totalmente, né, liberdade de expressão virou outra coisa, né, então como é que tu vê isso? Vê, tem uma frase do Bloco que eu separei aqui pra ler e que dialoga muito com isso, né, ele diz todo teatro ele é necessariamente político, né, porque ele faz parte das políticas, das atividades humanas e o teatro é uma delas. Os que pretendem separar o teatro da política estão tentando conduzir-nos ao erro e essa é uma atitude política. E aí ele continua, né, teatro é uma arma, uma arma muito eficiente, por isso é necessário lutar por ele, por isso as classes dominantes permanentemente tentam apropriar-se do teatro e utilizá-lo como instrumento de dominação. Ao fazê-lo, eles modificam o conceito do que seja o teatro, mas o teatro ele pode ser igualmente uma arma de liberação. Para isso é necessário criar as formas teatrais correspondentes, é necessário transformar. E aí acho que assim, tem uma questão da tal da liberdade de expressão que ela é muito complexa, que tem muitas camadas, que talvez a gente nunca chegue numa conclusão, que é justamente aquela que teve muitas polêmicas, a performance do ânus, em que o pessoal introduzia o dedo no ânus um do outro, a exposição de crianças em determinada situação, e que muitas às vezes falta uma leitura do que aquilo significa e a arte ela dificilmente é objetiva, ela tem camadas e camadas que a gente precisa refletir sobre ela, mas que também tem aquela liberdade de expressão que ataca o direito do outro. O que eu entendo como isso é, em nenhum momento nenhum ator nunca chega na sua cabeça e põe uma arma, vá assistir minha peça e você é obrigado a ver, a presenciar aquilo, a determinada coisa. E aí eu acho que fica muito nesse caso, até onde eu afeto o outro e obrigo o outro a ver aquilo, que é uma coisa, por exemplo, que o teatro de rua trabalha muito bem. O teatro de rua é um teatro completamente democrático, um teatro para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, para quem tem estudo, para quem não tem o tal estudo, para quem está ali naquele momento, ela acontece, e depois todo mundo vai embora. E aí ela dialoga muito com isso. Porque olha a coisa, eu não posso falar necessariamente com a cena de nudez, porque eu sei que vai passar criança, porque eu sei que vai passar determinado... Então ela dialoga muito com a cidade, com a linguagem, com a forma de se expressar, mas que aí também há liberdade de expressão da arte nos ambientes fechados e aí vai quem quer. Mas também da gente ficar atento nessa subjetividade, naquela mensagem subliminar que está querendo chegar para a gente. E aí a gente lembrar, por exemplo, que um comercial de margarina nunca é um comercial de margarina. Não é a margarina que eles estão querendo vender, é a ideia de uma família feliz, de um café da manhã que eu vou poder passar uma hora inteira, sem pressa para ir para o trabalho, com várias opções, com a casa limpa, cheirosa e tal, mas que lá no fundo eles dizem cumpre a manteiga, você vai se sentir assim. E aí também da gente ter que estar ligado nesses mecanismos, que é complexo. Pois é, até porque pelo fato da arte ser uma expressão da subjetividade humana e das visões de mundo que a gente tem, que os artistas possuem, a arte também pode ser um instrumento fascista, a arte também pode expressar conteúdos questionáveis na história do cinema mesmo. Inclusive eu falei num vídeo recente, a gente tem filmes racistas, homofóbicos, misóginos, o fato de ser arte não impede que essas coisas venham, estejam presentes, que esses conteúdos estejam presentes. A arte pode ser libertadora, sim, mas ela também pode ser um instrumento nesse sentido, de reforço dessas visões de mundo problemáticas. Aí a gente chega num tema central, em tempos de fascismo, como esse que a gente está vivendo, pré-ditadura. como a arte pode contribuir para o enfrentamento desse contexto? Eu acho que tem três questões aí. Primeiro, a arte precisa sobreviver, que é uma coisa, inclusive saiu a matéria esses dias dizendo, estamos, a arte está nos salvando, quem salva a arte? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir. Nós temos artistas que estão na situação muito boa, que são atores da Globo, que são atores de Hollywood, que estão muito bem, que estão fazendo live com patrocínio da Ambev, mas que já tem o seu dinheiro, suas mansões, né? E a gente tem aqueles artistas, no Brasil, inclusive, eu estava conversando ontem, artistas que a gente admira, que para a gente, por exemplo, que está no Nordeste, ver um ator do Sudeste, um professor, um diretor que está nos livros, a gente diz, nossa, esse cara deve ver bem pra caramba. E aí a gente vê numa live que o cara nunca teve patrocínio na vida. E aí eu penso que nesse primeiro momento, que eu acho que até já está acontecendo, a arte, ela tem um potencial muito grande de se reinventar. A arte, ela sempre viveu as frangalhas, né? Ela sempre viveu o que sobra, seja ela em qualquer governo, né? Por melhor que tenha sido, a arte sempre foi uma das pautas mais esquecidas. E não é à toa, porque a arte é perigosa, a arte é arma, como a gente já viu o Paulo dizendo, né? Mas aí eu penso também que o artista é muito limão, né? A gente espreme o limão, sai uma limonada. E aí também, através de muitas dores, a gente está vendo muitas produções massas, né? Muita poesia, muitos atribombamentos, né? Muitos grupos sendo feitos, muitas redes que a gente não conseguia fazer, principalmente agora que a gente está no período de pandemia, né? E aí eu acho que tem um segundo momento para a gente reconhecer que a gente já passou por processos muito parecidos, né? A gente já passou por uma ditadura, né? A gente já tem história e já tem experiência e a arte conseguiu ser, inclusive, destaque nesses processos, né? A arte se fez de várias formas, né? A arte, ela se reinventou, ela criou pseudônimos, né? Ela criou metáforas, ela riscou e tentou burlar, né? A censura. Ela se reinventou de diversas formas e lembrar também das experiências, né? Que a gente teve. Inclusive no teatro, o teatro foi muito importante para o processo da passagem, né? Da escravidão. Porque muitas companhias de teatro, né? Da alegritude, principalmente, de pessoas atribombadas, faziam apresentações e divulgavam por aí, né? As ideias anti-escravocratas, né? E faziam denúncias sobre como que os escravos estavam fazendo, pegavam o dinheiro que já era pouco, que era uma mixaria, e ajudavam para pagar a alforria, né? De alguns escravos. Então, a arte, ela é isso, né? Ela vai se ressignificando e ela é muito coletiva. E aí, a gente percebe, por exemplo, pela ditadura, que no teatro, a gente teve muitas perdas de textos, de pessoas, né? Teve, por exemplo, a peça, né? Que é ícone da ditadura, que é a Roda Viva, em que invadiram, pegaram atores, jogaram do lado de fora do teatro, pelados no meio da rua, queimaram o teatro, quebraram a arquibancada, bateram nas pessoas, né? E aí, a gente perceber que, apesar de tudo isso, né? Por que o teatro, ele incomoda tanto? Porque é uma arte coletiva, né? Principalmente. Porque ela depende do contato, da presença, da respiração. E aí, fico pensando que a importância dela principal é essa, porque ela junta a gente, né? E juntar a gente sempre foi uma coisa que causou muito medo. Em todos os períodos tensos que a gente passou, né? Na escravidão, na ditadura, nesse momento de agora, a gente percebe que o pessoal tem muito medo, né? Que as pessoas se juntem. E aí, fico pensando que a gente precise muito nesse sentido, sabe? Pensar em como trazer, essas pessoas que foram e são referência pra gente no teatro. Como levantar reflexões. Como que a gente faça com que o espectador, o público, não seja apenas passivo, né? Como que a gente pense nessa formação de público. Como que a gente traga essas pessoas também a experiência, essa arte, que é uma capacidade revolucionária. Não adianta você só assistir um espetáculo, você aquecer o corpo, alongar o corpo, experimentar uma música no corpo. Ela também tem uma capacidade revolucionária. E aí também tem o rolê, né? Que o teatro, ele passa muito por esse processo da voz e do corpo. De você falar, de você experimentar. E aí a gente tem tido experiências muito boas, né? Uma delas, por exemplo, é da atriz Hilda, né? Que aí em Recife tem trabalhado com teatro pra mulheres e que tem tirado muitas mulheres de amarras, inclusive de relacionamentos abusivos, só experimentando o corpo. E às vezes eu não preciso nem dizer uma palavra sobre, ah, fale sobre o seu relacionamento abusivo. Não precisa, né? O corpo, ele fala. O corpo é pulsante. E aí fico pensando que a gente precisa desse movimento, né? De coletividade. A gente sempre teve, né? Na cultura, um processo de muita individualização, né? Se eu sei de um teste, eu só falo pra mim ou pra minha amiga, né? Se eu sei de uma peça, só eu faço o teste, não divulgo pra ninguém. Eu sou a melhor atriz, eu preciso ganhar um prêmio, né? Eu preciso fazer com que me acompanhe a demais gente. Mas que agora a gente tá nesse processo de aclombamento, né? De pessoas se juntando, de pessoas compartilhando. E penso que isso é muito, muito, muito potente. Talvez uma das coisas mais potentes, assim. Porque, para além da gente fazer uma denúncia social, para além da gente embelezar, que às vezes tem muito isso, né? A arte, a saúde chama o pessoal da arte. Pra quê? Ah, sinto uma poesia aí que tem a ver com manicômio. É muito nesse papel passivo. É como se a arte e a saúde fossem coisas apartadas. E agora a gente já tá vendo que não. É tudo junto. Quem tá saindo de casa pra trabalhar tá lascado, porque tá com risco e tudo mais. Quem tá em casa tá lascado, porque tá em casa, não tem como compartilhar com pessoas. Então a gente tá percebendo que é urgente estar junto, né? Estar em coletivo. E a arte, nesse sentido, acaba sendo algo muito humano, né? Porque se nós somos seres sociais, a gente tem a necessidade de estar em sociedade, de estar em grupos, né? E a arte junta a gente e junta a gente pra pensar, o que é mais perigoso ainda. Por isso que ela causa tanto medo, né? Porque ela junta a gente pra pensar, seja num sarau, seja numa peça de teatro, seja pra assistir um filme, né? E em tempos de crises sociais, né? A gente percebe como a arte floresce, né? Como ela acaba refletindo muito essas questões, né? Parece que é a forma... Parece que é um dos instrumentos que o ser humano mais procura nesses momentos de crise, né? Por esse teor libertário que ela tem, né? A gente vê na história do cinema mesmo, né? Todos os momentos de crise, né? O cinema dessa coisa mais política, né? Hipocou muito, né? Desde lá atrás, a gente teve Charles Chaplin que foi expulso dos Estados Unidos porque satirizou Hitler, né? Recentemente, no ano passado. A gente teve uma enxurrada de filmes que já estão começando a refletir esse momento conturbado do mundo, né? Filmes como Parasita, Bacurau, o próprio Coringa, Nóis, onde o cinema já está começando a refletir esse contexto atual, né? E isso faz pensar, né? Principalmente num arte tão popular, por exemplo, como o cinema, que atinge tantas pessoas, né? Isso é muito perigoso, né? Eu estava assistindo esses dias, eu revi esses dias, né? O documentário Cabra Marcado para Morrer, que, para mim, é um dos melhores documentários brasileiros, né? E tem uma questão muito interessante, que o filme conta a história de um... A equipe do documentário tentou fazer um filme sobre a história real de um camponês que foi assassinado aqui em Pernambuco, lá no início da ditadura militar. Só que eles não conseguiram terminar o filme por conta da ditadura, que perseguiu o pessoal e o filme teve que ser interrompido. Mas chegaram a gravar algumas imagens. E é interessante que esse camponês, que era um líder camponês político, ele não tinha registros nenhum desse cara. O único registro que tinha dele era a foto do corpo dele, todo ensanguentado, todo desfigurado, que ele foi assassinado. E é interessante que as imagens do filme que retratavam ficticiamente a história desse cara acabaram sendo como se elas tivessem substituído as memórias sobre aquela pessoa. Como se a arte passou a ser os registros sobre aquela vida, sabe? De uma pessoa que não tinha registro algum. e isso para mim é tão significativo, sabe? Do poder que a arte pode ter. E anos depois, a gente conhece essa história e essa pessoa permanece viva por conta desse uso da arte, do que a arte fez nessa história. Então, a arte tem um poder tremendo na sociedade e principalmente nesses contextos. É tanto que a primeira coisa que tentam censurar é a arte. A primeira coisa que o governo Bolsonaro acabou foi o Ministério da Cultura. Sempre, sempre. Ou ela é utilizada para recortar as teologias artísticas como o filme utilizava na Alemanha da Segunda Guerra. Ou ela é censurada. E A questão de que a arte é uma impulsão subversiva, né? Na arte não é à toa que os artistas durante muito tempo e até hoje, né? São considerados como loucos. Não é à toa que o Arthur foi preso por anos e anos no manicômio, levou eletrochoque no queigo, não é à toa, né? Porque são pessoas que principalmente mexem com dois pilares de um regime antidemocrático que é a dita moral e a contradição para eles política, né? Então, se você fala sobre nudez, fala sobre sexualidade, se o teatro ele abarca todo mundo, pessoas com orientações sexuais diversas, com raças diversas, apesar das limitações que a gente ainda tem hoje no teatro, né? Principalmente no quesito raça, no quesito deficiência também, né? Mas, de alguma forma, ele acaba agregando todo tipo de gente, né? Que são aquelas pessoas marginalizadas pela sociedade. Então, não tem espaço, vem pro teatro, né? Não é à toa que as mulheres, por muito tempo, as atrizes foram chamadas de prostitutas, né? E precisavam ter uma carteira na delegacia pra se identificar como tal. E aí, isso dá muito medo, né? Porque aglomerar as pessoas oprimidas, dá um... Eu sou movido pelo meu ódio, né? Como o Drummond falava, né? E o meu ódio é que me estabiliza, é uma coisa muito potente pra sociedade. Quando a gente descobrir ainda mais essa potência, aí é que o bicho vai pegar. Nath, eu queria saber se tu tem alguma indicação pra quem tá vendo aí de obras ou leituras que a gente pode indicar pro pessoal pra falar um pouco sobre esse tema, pra quem quer se aprofundar um pouco mais, né? Sobre essa questão da arte, da arte política. Se tu tem alguma referência pra passar aí pra gente. Eu acho que pra começo de tudo a gente precisa ler peças teatrais, né? Que não é o assunto da gente. Muitas vezes a gente lê literatura, a gente consegue ler livros mais filosóficos ou livros mais técnicos. A gente até consegue ler uma obra que virou um filme, mas dificilmente a gente lê uma peça teatral. Isso é diferente de ver uma peça montada. E aí, acho que, como a gente falou desse contexto mais repressivo, acho que a gente poderia começar pelas leituras de obras que foram importantíssimas pra história do teatro, principalmente no momento de repressão de 64, né? Que é o terror e miséria do terceiro Reich, que foi muito importante no Brasil, porque, na verdade, é uma peça do Brecht. E o Brecht, ele vive nesse ambiente da Segunda Guerra Mundial. Ele tem muitas peças, a própria Mãe Coragem, que trata muito sobre uma mãe que tenta sobreviver durante a guerra vendendo pilheres. E aí, ela acaba vendo seus três filhos mortos. E um deles, ela consegue, começa a tentar negociar, pagar o resgate dele, mas ela é tão pobre, a situação é tão lamentável, a terra é tão escassa, que ela fica tentando diminuir o preço, diminuir o preço e o filho acaba sendo morto. E aí, vai muito, a história vai muito em torno dela. O Elis não usou um Black Tie, que foi uma peça muito importante, que virou filme e tudo mais. E já cheguei a ensaiar essa história do diabo. Como é? Já cheguei a ensaiar. Olha aí. O Roda Viva, que também é uma peça que foi montada pelo Zé Celso, que marcou a história porque foi o maior quebra-quebra, teve censura, foi proibida no Brasil. Liberdade, liberdade, que vem através da poesia, do Ferreira Goulart e tudo mais com essas questões e que inclusive está tendo uma leitura dramatizada toda quarta-feira, se eu não me engano, aqui no Instagram pela Mayra Raiz, depois eu posso botar o IG direitinho. O Rei da Vela, que também foi montada pelo Zé Celso, também passou por esse processo. Mas aí também eu acho que vale a pena a gente conferir algumas peças mais atuais que trazem um pouco dessa temática. A gente tem no Recife, o Soledad, que conta a história de Soledad Barré. Acho que o nome da peça é Soledad, terra e fogo sobre nossos pés, que conta um pouco desse contexto da morte dessa mulher, do assassinato, na verdade, plena ditadura. tem também o Retratos de Chumbo, que está sendo montado pelo Grupo João Teimoso, que traz também um retrato do golpe militar. Tem outros grupos também que estão fazendo outras leituras que são nessa questão da perda de direitos e tudo mais, não necessariamente no golpe, não necessariamente antifascista, mas se a gente entender que antifascismo é tudo o que é contra o sistema, o Brecht chegou a essa conclusão que não tem como ser antifascista sem o capitalista, porque o capitalismo precisa disso para sustentar, uma coisa alimenta a outra. Então, o antissistema, a gente tem muita peça na região e acho que a gente precisa consumir teatro. A gente está tendo lives que estão discutindo sobre teatro, que estão trazendo atrizes, atores, a live do Alexandre Souto Maior, do Espaço Fiandeiros, da Casa Maravilhas, do Grupo Post, o Maginute agora está fazendo uma experimentação de teatro em casa, que é tudo que não couber no VHS, o Márcio Fecha está trazendo algumas lives no Naceca com Notícia, acho que contribui com as vaquinhas, tem muitos grupos de teatro quase fechando e a gente entender que a arte é memória, a arte é democracia, sem democracia não há arte, sem arte não há democracia e a gente entender que é importante para manter essa história, essa memória da gente. A gente tem o Grupo Post que está terminando uma vaquinha hoje, tem também a Grinez Mello que está com algumas aulas online da Dramaturgia dos Orixás, então todos esses perfis a gente pode buscar e tem também o projeto da Camila Mendes que está por aí na live, que ela está trazendo você conta a sua história e ela faz uma poesia a partir dali, que é também uma forma dos artistas sobreviverem. Isso é massa. Olha aí, olha aí, massa, massa, massa. Bom, da minha parte, além de Cabra Marcada para Morrer, como já citei aqui, que é um dos filmes mais importantes do nosso cinema, ele é praticamente um resgate, ele é um registro histórico da ditadura militar do ponto de vista das famílias, das consequências desse período para as famílias militantes dos camponeses, então é um filme fundamental do Eduardo Coutinho, o saudoso Eduardo Coutinho que nos deixou há alguns anos, o grande ditador que eu já citei aqui do Chaplin, que é um dos maiores protestos antifascistas da história do cinema, a gente tem também o próprio Eles Não Usam Black Tie que você citou, que a adaptação cinematográfica também é sensacional, do Gianfrancesco Guarnieri, a peça é linda e o filme também, também dirigido por ele, com a Fernanda Montenegro, genial. A gente tem recentemente, a gente também tem filmes que estão abordando muito essa questão do fascismo, inclusive eu estou para fazer um vídeo sobre distopias no cinema, que traz muito dessas questões, já citei aqui algum que a gente teve, as ficções científicas muitas vezes elas abordam muito sobre a questão do fascismo, indicação de leitura, por exemplo, é o 1984, que é um dos livros que eu mais gosto, que está muito atual, infelizmente, que fala muito sobre essa questão do fascismo, do controle, da perca da liberdade, da repressão, enfim, tem muita coisa, muita coisa, mas eu queria agora que a gente pudesse ir encerrando, eu queria que Nathalie nos presenteasse aí com a poesia, né, citasse para nós aí a poesia. Agora eu já vou fazer, vou aproveitar para fazer a propaganda, eu fiz a propaganda da Camila Mendes, qualquer coisa procura o arroba Camis Mendes, essa é uma poesia dela, que ela fez para uma jornalista de Brasília, que estava querendo uma poesia com cunho político para poder fazer essa apresentação do projeto dela, e aí ela escreveu esse texto que é maravilhoso, que se chama Eu Não Consigo Respirar. Eu Não Consigo Respirar, o mundo adoeceu, as máscaras que eram para cobrir os rostos caíram, aconteceu, fascistas, racistas, escancarados, na pista, genocidas, messias, sem nenhuma empatia, o povo morrendo, morrendo não, sendo morto. Há quatro anos eu escrevi que as notícias que vi faziam me querer exilar do país, mas é tudo tão global. Lá nos Estados Unidos, está tudo bem igual, João Pedro, Jorge Floyd, Marielle, o que tem de semelhante é a cor preta da pele, auxílio a esmola, tem que ter discernimento, preto, tem que estar na escola, se armando de conhecimento, mas só diálogo não dá conta de tanta injustiça, é preciso tacar fogo nos racistas, queima tudo, destrói, chumbo trocado, não dói, famílias choram, suas perdas diárias, são sempre assim, cotidianas, hereditárias, nas costas, cabeça ou pescoço, o alvo do Estado é deixar ignorante no fundo do poço, chora e vive engasgada, parece mais uma piada, às vezes é melhor nem olhar, se tu pisa na comunidade, vai pirar, é fome, gente morrendo, e polícia pronta, mas pra matar. Ele pediu não só uma, mas seis, seis minutos de vida ainda, ali, à luz do dia, estampado, a quem queira ver, a covardia, chega dessa doença, silenciar a voz, não compensa, é perigo, risco, e linha de frente mesmo, pra salvar nossa carne, não tem mais apego, a falta de quem não se educa, é farta, das tripas se faz coração, ninguém aguenta mais, ser tratado que nem lixo, aberração, leite sendo tomado, em rede nacional, ofensa pronta, mundial, não farve lágrimas, merda sabe fazer, não cuida de ninguém, ah, tô nem aí se morrer, é muita revolta, pra trazer poesia, tento me alinhar, mergulhar na estesia, de olhos fechados, seguir em frente, só que a vida, insiste e pede, venho hoje, mas não alegre, falar de tudo isso, que tá acontecendo, eu preferia estar sonhando, e não morrendo, os tempos agora mudaram, não tem passado, não tem futuro, tem que sair de cima do muro, o presente provoca, e a todos nós, convoca, vamos juntos, fortalecendo, todo mundo, mundo todo, e estremecendo, Camila Mendes. Que lindo, gente, que lindo, Camila, que lindo, olha, arrepiou, minha filha, arrepiou até, até os pelos lábios, olha, Alfa Maria, é isso, né, a arte tem pra isso, pra secar e pra encher, olha, a casadinha, Camila, Nathalie, foi perfeita, melhor encerramento, não poderia, não teria, sabe, nossa, muito obrigado, muito obrigado, meninas, por esse momento, viu, estamos precisando, pelo convite, vamos embora, galera, começar a seguir, né, obrigado, Nath, Obrigada também, cheiro pra todo mundo, que ficou aí, pra quem vai olhar depois, Nathalie. Pois é, gente, muito obrigado, por terem acompanhado a gente, e qualquer coisa, se vocês quiserem, deem sugestões, de mais temas, pra gente fazer outras lives, maravilhosas como essa, ok? Antifascistas sempre. Uh! Chique. Tchau. Tchau. Obrigado.